Preciso cantar o samba Porque meu coração não vai chover Preciso cantar o bravo Para entrar a beleza e a praia Ora que o pai chora Ora que a mãe vai embora Ora que o tempo passa E eu ainda não sei porquê Vou HKV Ele vai falar mas o que o hija quer fazer Inscreva-se e deixe-se no bumbum. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.